Este é o primeiro helicóptero de ataque totalmente desenvolvido pela China. A nova versão do Z-10 fez sua estreia na maior feira de aeronáutica do país. O helicóptero foi apresentado como o carro-chefe da mostra, realizando diversas acrobacias por cima do público. Especialistas militares dizem que o novo modelo do Z-10, usado pelo Exército Popular da China desde 2009, é uma das armas mais modernas e eficientes no mercado de helicópteros de combate. A feira de aeronáutica da China atraiu um número recorde de exibidores neste ano. 650 empresas de 39 países. Legenda Adriana Zanotto